6h45, estamos de volta ao vivo. A Caixa Econômica Federal começa a disponibilizar hoje os canais de atendimento para que o trabalhador realize a opção pela nova sistemática de saque do FGTS. O saque de aniversário é uma opção para todo trabalhador com conta de FGTS ativa ou inativa. A opção pode ser registrada pelo FGTS ou pela página da Caixa na internet. Quem tem conta poupança ou conta corrente na Caixa ou em qualquer outro banco pode solicitar o crédito em conta. Esse ano o pagamento do saque de aniversário obedece ao calendário definido que você vê aí na sua tela. De acordo com o seu mês de nascimento tem aí o período de saque. Eu vou dar um exemplo aqui de quem nasceu de janeiro e fevereiro tem até, tem abril a junho de 2020 para fazer esse saque. Você confere aí esse calendário que nós estamos mostrando na tela dos 6h no site da Caixa Econômica Federal. Basta acessar. O dia das crianças está chegando, tem gente que está à procura de presentes. Os lojistas, é claro, esperam um crescimento nas vendas e a gente espera que haja contratações também nesse período. Vamos ver? Raimunda trouxe a neta Juliana de 6 anos para fazer as compras do dia das crianças. Quando eu compro um brinquedinho aqui, outro ali, né? E assim a gente vai agradando todo mundo. Quem também está se preparando é o Raimundo, que é lojista em Tefé. Quando chega o dia das crianças, ele já tem a mercadoria para atender, fazer a demanda das mães, né? Para este empresário, a operação brinquedo de renovação de estoque começa depois do carnaval. Nós já fazemos o levantamento do ano anterior e começamos a estratégia de compra para a venda de brinquedo durante o ano. O movimento do comércio neste período do ano gera expectativa entre os lojistas. Genival conta que ano passado, na mesma época, a procura por brinquedos foi maior, mas se mantém confiante. A nossa expectativa, como todos os dias nós estamos aqui pensando positivo, é que chega aos 100%. 100% nas vendas, entendeu? Neste ano, a pesquisa da Câmara de Dirigentes dos Logistas de Manaus indica um crescimento de até 2,3% nas vendas para o dia das crianças. O preço dos brinquedos contribui com este aumento. Nesta loja aqui no centro de Manaus, por exemplo, há brinquedos com preços variáveis e promoções que ajudam na hora da compra. Como, por exemplo, esta boneca. Uma unidade delas sai a R$ 12,90. Se decidir levar três para casa, cada uma sai a R$ 10,70. Uma redução que já faz toda a diferença para o consumidor. É muito mais gratificante a gente levar, em vez de um, levar três, né? Aí a gente presentia o melhor. A pesquisa feita pela CDL Manaus também ouviu as crianças sobre o que desejam ganhar. 24,8% pretendem ganhar videogame e jogos. 20% preferem bicicleta de presente. 15,4% quer ganhar tablet. 14,3% pretendem ganhar bonecos. 11% celular. E 6,7% quer ganhar carro, com controle ou sem controle remoto. Juliana não pensou duas vezes ao responder. Já está decidida do que quer ganhar. É boneca. O que mais? Bicicicleta. Que bom que as crianças têm pedido mais brinquedos que celulares. Um evento que reuniu desfiles e palestras em Manaus também abriu oportunidades de inserir novos profissionais no mercado de trabalho. Vamos ver? Tapete vermelho, luzes e passarela. Foi assim que aconteceu a primeira edição do Senac Fashion Day, na tarde desta terça-feira. Pais, alunos e futuros profissionais estiveram no evento de beleza e moda. Maria José é aluna do Senac e desenhou algumas das peças que foram apresentadas no evento. Um evento muito importante para Manaus, é um evento muito importante para o Senac, que teve toda uma preocupação em inserir os seus alunos no campo da moda. Ela também conta a sensação de ver o resultado final de cada uma de suas ideias. O sentido do dever cumprido, né? O sentimento de dever cumprido. Vou botar em prática todo o aprendizado agora. Além de Maria José, vários alunos da instituição tiveram a oportunidade de expor o que aprenderam durante o curso. Afinal, os estandes no evento eram dos novos profissionais que estão se formando. Dando continuidade ao nosso trabalho de educar para o trabalho, mostrando que o Senac também está preparado para educar para a área de moda. Trazendo aqui criações inovadoras dos nossos alunos, juntando a beleza que não anda desalinhada da moda, com as novas tendências da colorimetria com os cachos, com foco na tendência amazônica. Vários convidados vieram de fora do estado e realizaram palestras como o Fernando Demarque, que é de Brasília. Ele comentou que no Amazonas existe um grande potencial no mercado da moda e beleza. Justamente trazendo uma identidade de moda regional, pensando simplesmente em relação à própria cultura local, e depois mostrando o panorama geral da moda, onde eu me encaixo em relação a isso, e mostrando todas as profissões. Com todo esse aprendizado e com as grandes conquistas de pôr em prática tudo o que foi ensinado, agora é torcer para que os participantes do evento passem pela Passarela da Vida com grande sucesso. Que bacana, né? Agora eu vou para Parintins, porque lá na Ilha dos Bumbais é claro que o aniversário do município foi comemorado com muita toada. Teve festival de toadas. Vamos ver? O aniversário de Parintins acontece no dia 15 de outubro, mas as festividades começam no dia 14, com o festival de toada na Praça Cristo Redentor, centro de Parintins. Neste ano, o município mais populoso do interior do estado completa 167 anos. Fazendo parte do calendário oficial de eventos do município, o festival de toada é um grande laboratório para revelar talentos da música amazonense, além de oferecer valiosa premiação em dinheiro aos seus vencedores. O festival de toada, o objetivo dele é não só preservar a identidade musical de Parintins, que é uma vertente muito particular da música em Parintins, a toada, e ao mesmo tempo elevar os nossos valores, os nossos sentimentos de ser parintinense. Toada é o ritmo tocado na Arena do Bombódromo nas apresentações de Caprichoso e garantido no mês de junho. Por isso, o edital do evento é rígido com os participantes. A toada tem que ser inédita, gravada em CD e entregue na Secretaria de Cultura, acompanhada de oito cópias contendo apenas o nome da obra. Cada compositor pode inscrever até duas toadas para concorrer. É neste local, a Praça Cristo Redentor no centro de Parintins, que nos dias 14 e 15 de outubro, aniversário da cidade, talentos da música amazonense estarão se apresentando. É neste palco que Enéas Dias, Adriano Aguiar e César Moraes um dia já se apresentaram e hoje são conhecidos de Parintins para o mundo. Neste ano, o primeiro lugar ganhará 6 mil reais, o segundo lugar 3 mil, o terceiro lugar 2 mil reais. O festival vai premiar ainda o melhor intérprete de toada com 1.500 reais e o intérprete revelação com 1.000 reais. Da terra dos bombais, eu vou para a terra das cachoeiras, em Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, uma carreata abriu as programações dos festejos da padroeira do município, Nossa Senhora Aparecida. A concentração foi em frente à igreja da Marquise de Nossa Senhora Aparecida e Santos Mártires. Aqui os veículos seguiram em carreata, percorrendo todos os bairros de Presidente Figueiredo. Com alegria, queremos passar por todas as cinco comunidades aqui da sede. Iremos atravessar o Sempre Comercial até o Galo da Serra e novamente retornando para a Igreja Matriz. Venham participar com a gente desse grande festejo a partir do dia 3 de outubro. Nós iremos andar dentro do município de Presidente Figueiredo. Na realidade, em todos os bairros, nós estamos aqui para passar na frente da nossa igreja católica e convidando o pessoal, mostrando que Nossa Senhora de Aparecida está viva, Nossa Senhora de Aparecida está aqui para dar benção a todo o povo do nosso município de Presidente Figueiredo. Por onde a carreata passava, as pessoas registravam o momento. Em frente à Igreja Católica do Morada do Sol, os fiéis aguardavam ansiosos pela passagem do andor de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do município. É uma benção, né, que a gente recebe de Nossa Senhora. Isso chega e me arrepia, de tanta fé que eu tenho em Nossa Senhora. É a nossa mãe, é a nossa rainha, então rainha do Brasil, de Presidente Figueiredo. Isso é muito bom, isso é bom demais. A carreata percorreu os 12 bairros de Presidente Figueiredo, abrindo assim as programações de Nossa Senhora Aparecida. Depois de andar pelos bairros da cidade, a carreata terminou em frente à Igreja da Matriz. O paroco de Presidente Figueiredo benzeu os veículos com água benta, dando início aos festejos da padroeira. Que linda a manifestação de fé aí dos católicos lá no município de Parintins, né? A gente sempre mostra aqui no Seis Horas Notícias e em todos os nossos telejornais o quão... Quanta fé tem esse povo lá no município de Parintins, né? Tanto nas apresentações dos bombais, sempre há manifestações nas ruas de Parintins, passeadas e a carreata também. Em Figueiredo, foi aí, foi em Figueiredo a produção que está me falando. Sempre há muitas manifestações de fé. Eu vou agora para o meu quadro Manaus do meu futuro para saber... Você que mandou seu vídeo, qual é a Manaus que você quer para o futuro? Vamos ver? A Manaus do meu futuro é uma Manaus com mais saúde, educação, segurança e melhoria, principalmente no trânsito, no nosso dia a dia. É isso que eu espero. Eu também espero, né? Nós falamos de educação, a gente espera saúde, segurança, todas as coisas boas para a nossa população, que com certeza merece muito. E você aí de casa já mandou a sua foto para a gente, mostrando quem está ligadinho com a gente nessa quarta-feira? Eu quero conhecer você agora de vários bairros de Manaus e também dos municípios do interior do Amazonas. Bota aí para mim, produção, o pessoal que está comigo nessa quarta-feira. Olha que coisa mais fofa! Tem muita gente aí que mandou, por isso eu vou passando as fotos, né? Agradecendo aí aos meus telespectadores, a gente recebe uma enxurrada de fotos. É sempre muito importante ter você aqui com a gente, viu? Como eu fico feliz de receber a sua foto aqui no 6 Horas Notícias todos os dias, né? Você que está sempre ligadinho com a gente. Tem gente que manda foto todo dia, olha que felicidade, viu? É muito bom ter vocês conosco aqui e deixar você sair de casa muito bem informado, que esse é o nosso propósito sempre. Muita gente aí mandando, olha essa gatinha que linda comigo de fundo, muita gente mandando as fotos e a gente vai passando aí as fotos dos nossos telespectadores para mostrar todo mundo que está ligadinho com a gente. Olha a criança já indo para a escola, que linda essa foto, gostei da selfie. Olha os nossos telespectadores de vários bairros de Manaus, também de muitos municípios do interior do Amazonas, né? Principalmente aqui na região metropolitana de Manaus, sempre ligadinhos no 6 Horas Notícias. Muito obrigada, viu gente? É muito importante, como eu disse, a sua audiência aqui com a gente todos os dias. E todo mundo fica muito feliz com a participação de vocês. Tem mais Manaus no meu futuro. Vamos ver o que o nosso telespectador mandou aqui para a gente? Manaus no meu futuro é saúde e mais segurança. Saúde e segurança é o que todo mundo quer, com certeza. Muito obrigada por ter mandado o seu vídeo. Você também vai mandar o seu vídeo que eu vou mostrar amanhã, mais fotos também. E eu já agradeço a sua companhia com a gente ao vivo hoje das 6 às 7 horas da manhã pela sua TV em Tempo SBT Amazonas. Eu vou estar aqui te aguardando amanhã com muito mais informações para você, às 6 horas em ponto. Muito obrigada pela companhia e eu te vejo amanhã encerrando o programa de hoje com imagens ao vivo da Avenida de Jauma Batista, na zona centro-sul de Manaus, com trânsito já pesado, já que essa é uma das principais avenidas de acesso ao centro da nossa capital. Muito obrigada pela companhia, uma ótima quarta-feira para você e eu te espero amanhã ao vivo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho